Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem aí hoje, terça-feira, dia 18 de julho de 2023, e nós voltamos aqui no canal com mais conteúdo para vocês. Todos os dias a gente tenta postar alguma coisa. Eu sei que existem dias que a gente muitas das vezes não consegue trazer um vídeo, mas sempre nesse dia que não tem vídeo, pelo menos uma live, um short, alguma coisa na aba comunidade tem. Não há como passar um dia no canal sem conteúdo nenhum. É um prazer para mim, é gostoso fazer e espero que vocês também curtam esses conteúdos, esses vídeos, essas lives que a gente está fazendo no canal. Lembrando que essa semana, em comemoração ao aniversário de Ghost of Tsushima, ontem nós fizemos uma enquete e vocês escolheram a live da semana. Então a live da semana vai ser fazendo 100% de Ghost of Tsushima. Ontem foi maravilhosa a live. Quem não participou, fica o convite para poder participar hoje, tá? Após as 20 horas, tá bom? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês diversas novidades, assuntos que rolaram sobre a franquia Assassin's Creed, né? Nesses dias, nessa semana, e que a gente acabou não cobrindo porque são notícias pequenininhas, né? Num escopo geral. Então eu acabei separando para fazer um vídeo só com essas coisinhas e tal. Se você não viu, né? Uma dessas notícias, novidades, eu espero que você curta aqui. Se você gostar desse tipo de formato, né? Tipo assim, um vídeo falando todas as notícias da semana e tal, falem para mim. Quem sabe a gente adota isso para fazer num dia da semana. Sei lá, todo sábado, toda sexta, a gente monta um vídeo fazendo um resumo do que aconteceu durante a semana. Eu topo fazer. Mas, claro, eu preciso saber o norte, né? Então comenta aí. Bom, galera, no vídeo de hoje tem bastante coisinha para a gente comentar. E a gente vai começar a falar, né? Das notícias com a beta fechada de Assassin's Creed Codenome Jade, né? O jogo que está para sair aí para celular. O primeiro game da franquia Assassin's Creed num escopo maior, né? Mobile. E está bem interessante, né? Eu comento que é basicamente um Assassin's Creed Odyssey para celular e é interessante. Vamos falar sobre ele. Deixa eu só mudar aqui a tela. Vamos lá. Está aqui. Deixa eu aumentar aqui. A gente vai ler junto a matéria. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa inscrição, como é que funciona. Inclusive, eu me inscrevi, fui aceito. Não sei se vou conseguir jogar, mas fiz. Vamos ver qual é que é, né? Bom, vamos lá. Assassin's Creed Codenome Jade começa o beta fechado em agosto. Olha aí, galera. Em agosto. Daqui poucos dias, né? Praticamente, nós já teremos acesso ao beta fechado. E vamos ver bastante coisa sobre ele na internet. Enquanto a maioria dos fãs da Ubisoft provavelmente está focada no lançamento iminente de Assassin's Creed Mirage, a empresa, na verdade, tem vários outros jogos Assassin's Creed em desenvolvimento. Um deles é o jogo para celular Assassin's Creed Codename Jade, que se passa na China durante o século 3. Hoje, a editora anunciou que, ontem isso, né? Que pelo menos alguns fãs vão jogar Assassin's Creed Codename Jade antes do lançamento de Mirage em 12 de outubro. Jade vai lançar um beta fechado dia 3 de agosto. O que dará a qualquer um que tenha a chance de acessar, verificar, né? Testá-lo antes para se inscrever no beta fechado. Tudo o que você precisa é acessar o site oficial. A partir daí, você vai notar uma opção, né? Clicável para registrar e assinar. Se você ainda não possui uma conta no Level Infinity, você precisa criar essa conta lá no site, né? Para poder se inscrever para o beta fechado. Até agora, o desenvolvedor da Ubisoft e Jade Level Infinity não revelou quantos jogadores entrarão ou quando saberão com certeza se foram aceitos. Eu já posso afirmar isso para vocês. Mas teria que ser relativamente em breve, porque o beta começa cedo. De qualquer forma, o close beta deve fornecer aos fãs uma maneira fácil de aprender mais sobre o jogo, enquanto o Level Infinity obtém uma tonelada de dados para ajudar no desenvolvimento. Jade está ostentando um enorme mundo aberto no qual os jogadores vão mergulhar quando for lançado, dizendo que os jogadores vão poder viajar por 2 mil anos de história. Essas são grandes ambições para um jogo de celular. Então, reservar um tempinho com o close beta para resolver os problemas definitivamente parece uma ótima ideia da Level Up da Ubisoft. Atualmente, Assassin's Creed e Corinome Jade não têm data de lançamento. Rumores afirmam que o jogo vai ser lançado este ano, mas a Ubisoft ainda não definiu uma data de lançamento firme para o jogo. Galera, é o seguinte, eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu já expliquei para vocês como é que funciona isso, mas pode ser que muitas pessoas não tenham visto, então a gente vai falar sobre isso novamente. Esse site que eu acabei de entrar é o site da Level Up, é o site oficial de Assassin's Creed até então chamado Codename Jade. Galera, ontem eles atualizaram a notícia aqui, eu vou ler para vocês, mas caso você ainda não tenha se inscrito no teste, eu vou deixar no comentário fixado o link para você chegar nesse site aqui. Está vendo aqui no cantinho? Está vendo aqui? Aqui é o meu usuário. Você vai clicar... Cricar é coisa de gafanhoto, né? Cricar, então você vai clicar aqui em cima no inscreva-se, está vendo aqui? E aí ele vai pedir as informações, você vai criar uma conta e tal, bonitinho. Já fizemos um vídeo sobre isso, mas deixa eu até voltar aqui. Aqui fica mais fácil de explicar, talvez. Está vendo aqui embaixo? Se inscreva, pipipi, papapó, está vendo aí? Se inscreva, tal, 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 se inscreva. Quando você clicar em se inscrever, ele vai aparecer uma outra tela e tal. É tudo muito simples e didático, tá pessoal? Vou entrar aqui na tela de novo das mensagens, das notícias, para a gente poder ler junto a notícia que saiu ontem, dia 17. Assassin's Creed Codename Jade, anúncio do teste do beta fechado. O primeiro teste do beta fechado de Assassin's Creed Codename Jade começa dia 3 de agosto de 2023. Volte dois mil anos no tempo para desvendar os mistérios da vasta civilização chinesa e comece uma nova aventura para se tornar o lendário herói chinês. Os servidores localizados na América do Norte e na Europa Ocidental mal podem esperar para receber os jogadores de todo o mundo nas plataformas iOS e Android. Se você se registrou, verifique o seu e-mail para obter o questionário do Closed Beta e envie para finalizar o seu registro. Quem já foi escolhido, galera, eu não sei como que vai ser. Por exemplo, Calil, eu não fiz. Se eu fizer hoje, eu ainda tenho chance de ser escolhido? Não sei, tá? Não sei, mas o não você já tem. Então vai lá no link que a gente deixou no comentário fixado e se inscreva, mano. Vai que, né? O beta fechado de Assassin's Creed Codename Jade vai começar com um número limitado de jogadores Android e iOS na América do Norte e na Europa Ocidental. No caso, os servidores vão estar lá, né? Mas todo mundo vai poder jogar. Também convidaremos alguns membros da comunidade de Assassin's Creed Codename Jade que receberam o convite como recompensa por participar dos nossos eventos do Discord. Participem. Tá aqui o link, ó, no próprio site. Bom, galera, é o seguinte. Aqui tem algumas informações que talvez seja interessante. Cronograma. Existem quatro fases. Quatro fases. O questionário, o convite, o pré-download e o teste. O período de questionário. Ó, galera, então dá, ó. Já tô respondendo a pergunta que eu tinha feito agora há pouco. Dá ainda pra você participar. O período de questionário é de 17 a 27. O período de convite do dia 27 a 31 de julho. Ah, olha aí. Tá, beleza. O pré-download vai ser dia 1º de agosto e o teste começa dia 3 ao dia 11. Cara, vai ter muito tempo pra testar esse jogo. Eu já recebi o questionário. Tá? Eu já recebi o questionário e enviei. Eu ainda não sei se eu vou ser aceito, porque o convite praticamente dito vai chegar. Eu achei que já tava aceito, mas não, ó. Eu recebi o questionário. Eu me inscrevi lá, recebi o questionário. Já vou mostrar pra vocês qual é esse questionário. Tudo bonitinho, fiquem tranquilos. O período, né, do convite vai chegar dia 27 a dia 31. Vou ficar de olho. Se eu receber o convite, eu vou ter todos os passos lá pra fazer o pré-download, enfim. Convidaremos as regiões. Convidaremos calorosamente jogadores de todo mundo pra participar. Os servidores, eles vão estar localizados na América do Norte, na Europa Ocidental. E os jogadores elegíveis vão poder selecionar o servidor que melhor se adapta à sua conexão de rede. O Closet Beta contará com texto e narração em inglês. Vamos lá. Aqui, eu acho que é o que a galera mais queria saber, né? As plataformas e os dispositivos que vão estar disponíveis, né? Que são... Trabalhamos muito pra garantir que o teste fechado esteja disponível pra iOS e Android. E os requisitos são o seguinte. Android precisa do Snapdragon 865 ou superior, rodando Android 10 ou superior. iOS, iPhone 11 ou superior. Eu me ferrei, porque o meu iPhone é aquele XS Max, né? Ele é um antes do iPhone 11. Porém, aqui eles estão falando requisitos específicos, não estão falando requisitos mínimos. Então, talvez rode. Talvez um gargalo ou outro, não sei. Slot de participantes, 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Beleza. Compartilharemos as últimas melhorias e os novos modos durante o recrutamento pra ajudar os jogadores a se familiarizar e tal. A versão usada no teste beta fechado é um trabalho em andamento, né? E não reflete a qualidade final do jogo. Beleza. Galera, é o seguinte. Aqui tá falando um pouquinho, né? Sobre... Ó, é bom vocês lerem isso aqui depois. Eu não vou ler, mas é legal depois vocês darem uma olhada. Tá? São um fax, né? Mas beleza. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar o e-mail que vocês vão estar recebendo. Cadê aqui, ó? O e-mail que vocês vão receber é esse aqui. Tá? Vocês vão receber esse e-mail falando que você, né... Foi um dos escolhidos pra tentar uma vaga. Eu acho que é isso. E aí você clicando aqui, requisite o seu convite, né? Aí você vai vir pra essa tela aqui, ó. Essa tela você só vai ter acesso quando clicar lá naquele link. E aqui você vai colocar os seus dados, né? Escolha de onde você tá falando, né? Você... Aqui no caso, Brasil. Qual é a sua idade? Você fala, né? O fluentemente, tal. O inglês, sim ou não. Quais títulos da franquia Assassin's Creed você já jogou? Você pode marcar todos, se você já jogou. Você já jogou algum RPG, né? Pra celular, tal. Se sim, qual deles você marca? Qual o sistema operacional? iOS, Android? Se você concorda e você vai clicar em Submit. Quando você clicar em Submit, vai aparecer uma tela pra você. Eu não vou clicar, não vou fazer de novo. Porque eles pedem pra fazer uma única vez. Vai aparecer uma tela aqui pra você, falando que tá ok e tal. E pra você aguardar informações. Que é o que vai acontecer, né? Aí, lá pro dia 27 ao dia 31, a gente vai tá recebendo ou não o convite mesmo, final, pra poder participar do beta fechado. Eu recebi, como eu falei pra vocês, o direito de se inscrever e pedir o meu convite. Mas não sei se eu vou receber no final, né? Se receber, vai ser lindo, maravilhoso, delicioso. Se não receber, vida que segue. A gente vai tentando outras oportunidades, né? Pra Assassin's Creed, codinome, Jade, é isso que a gente tem pra falar hoje. Não se esqueçam, ainda dá tempo, tá? Vai lá, faça o seu cadastro, tenta. Ah, Calil, mas o meu Android, o meu iOS são inferiores a isso que eles estão falando. Galera, repito, eles não disseram que é requisitos mínimos. São, aparentemente, os recomendados, né? Mas, sei lá, mano, tenta ou não. Como eu falei, você já tem, tá bom? Bom, vamos lá. Temos outra notícia aqui. Que fala um pouco sobre a duração do Assassin's Creed Mirage, beleza? A gente já fez um vídeo sobre algo parecido, mas parece que surgiram novas informações. Parece não, tá aqui, né? Então, obviamente, a gente vai estar falando sobre isso também. Duração do jogo Mirage. A Ubisoft revelou quanto tempo deve levar pra completar o jogo, que deve ser o próximo jogo e tal, enfim. Ao contrário de alguns títulos mais recentes, Mirage foi criado pra retornar a estrutura e a mecânica vista em muitos dos jogos originais da franquia. Agora, sabe-se que as semelhanças entre Mirage e os primeiros jogos da série se estendem também ao tempo de jogo. Durante uma sessão lá no Reddit, que a gente até comentou aqui de perguntas e respostas com os desenvolvedores, né? Se eu não me engano, tava lá diretor narrativo, diretor criativo e... diretor de... mais alguma coisa lá, enfim. A diretora narrativa de Assassin's Creed Mirage, Sarah Blue, acho que é assim que fala, não sei. Disse que o jogo vai ter uma duração semelhante aos primeiros jogos da franquia. Embora esse não seja um período de tempo específico, ao olhar para o site How Long To Beat, muitas dos jogos iniciais de Assassin's Creed duraram de 15 a 25 horas, né? Um site que... esse How Long To Beat é um site que determina ali o tempo de jogo e tal, enfim. Como tal, pode-se esperar que Mirage dure em algum lugar entre esse mesmo período de tempo, dependendo de como os jogadores escolhem experimentar o jogo. Então, basicamente, a gente tem aí uma ideia de quanto tempo vai demorar o game. Galera que tá acostumada com RPG, é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Até as próprias histórias de RPG, né, tem um tempo maior por conta de que o jogo te obriga a fazer coisas específicas, né? O próprio Valhalla mesmo, eu zerei ele com 107, 115 horas, a primeira vez que eu joguei e tal, porque ele me obrigava a fazer aliança com todos os mapas e cada um tinha sua missão e aquelas coisas e todas. Mas os jogos antigos, eles seguem uma história só, né? Tem missões secundárias e tal, pá, mas é bem pouco e o foco é linear, né? Então, assim, são 15 a 25 horas, caso você não tenha jogado os primeiros jogos da franquia de 2007 a 2015, né? São todos assim. E Mirage não vai ser diferente. Como um todo, esse comprimento, né, esse tempo pra Assassin's Creed Mirage é drasticamente menor em comparação com os últimos títulos. Por exemplo, Valhalla é um jogo que leva cerca de 60 horas. Caramba, eu demorei mais de 100, né? Tanto Origins quanto Odyssey foram bastante longos, cada um com 30, 45 e tal. Beleza, é o que a gente já falou aqui, né? Então, basicamente, é isso. Se você tá esperando um jogo muito longo, né? Porque você não tem acompanhado o canal ou não tem acompanhado as notícias, porque a gente sempre fala isso aqui, mas... Se você não sabia, saiba que o jogo vai ter aí mais ou menos isso aí. Tá 12, 15, 20 horas. É... 25 horas aqui no máximo. No máximo. 100%. Aí é outra história, né? Ninguém sabe. Mas a história vai seguir, provavelmente, aí, por esse caminho, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Vamos pra outra notícia. Ah, isso aqui é o seguinte. O jogo, ele não vai ter DLC, o Mirage, e não tá sendo planejado nenhum conteúdo pós-lançamento, tá? Vai ser um jogo fechadinho. A Ubisoft disse que atualmente tem planos pra oferecer suporte, que não tem... Que tem planos ou não tem planos? Tem planos de oferecer suporte ao seu próximo... Acho que é que eles erraram, ó. Nos últimos anos, os jogos Assassin's Creed, né? Receberam extensas atualizações... Eles erraram mesmo. Receberam extensas atualizações e conteúdo adicional após seus lançamentos iniciais. Pra Mirage, porém, a Ubisoft tá levando a série Assassin's Creed de volta às raízes, que também parece se estender às DLCs. Durante as perguntas e respostas e tal, o diretor criativo de Assassin's Creed Mirage, Stefani, deixou claro que não há nenhum conteúdo adicional sendo planejado para o jogo. Ele não disse que a DLC, como um todo pro Mirage, nunca vai acontecer. Não é isso. Mas ele enfatizou que, por hora, não existem planos pra conteúdo extra. Com isso em mente, parece que Assassin's Creed Mirage vai ser o primeiro jogo completamente autônomo que a série viu em um período prolongado de tempo. Uma razão pela qual a Ubisoft está optando por esse caminho é porque existe uma infinidade de projetos adicionais em andamento, né? Vários Assassin's Creed, como parte do próximo Assassin's Creed Infinity, que deve ser uma espécie de hub, pipipi, papapó, pepepe, papipi. Bom, basicamente, essa notícia tá dizendo pra nós que o jogo, por enquanto, não tem nenhum plano de conteúdo adicional. O que ele vai ter? O jogo base, né? A DLC extra lá de... Como é que fala, mano? Olha o Caio mandando mensagem. Ô Caio, tô gravando, seu safado. É... O conteúdo extra pra quem comprar a Deluxe, certo? Que é a roupinha do Príncipe da Persa e tal. A missão extra do Alibaba e os 40 ladrões. E fim. É isso, tá? Não vai ter nada mais extra no game, pelo menos... Vamos lá. Até o momento, tá? Até o momento, tá? Estão definindo que o que tem pra Mirage é o que a gente já sabe. Se o jogo, ele for... Penso eu, né? Se o jogo, ele for assim, um repento de... Nossa, meu Deus! Vendeu igual o Valhalla, o que eu acho que não vai acontecer. Mas se acontecer, talvez eles pensem em alguma coisa e tal. Então, aqui eles não estão enfatizando o que não teremos. Mas que até o momento, não tem nada planejado. Tá bom? Por fim... Essa aqui é a mãe encrenca. Mano, olha aí, cara. É, mano... Ai, cara. Assassin's Creed Mirage vai receber um pacote de colete háptico especial pro game. Você vai sentir a facada no bucho, bicho. É isso mesmo. Quando Assassin's Creed Mirage for lançado em 12 de outubro, os fãs da série terão uma nova opção intrigante, né? Pra conferir o OUO, o colete do jogo háptico da empresa vai ser incluso em um pacote com Assassin's Creed Mirage, completo com design especial baseado no jogo. De acordo com o site oficial... Vamos até abrir aqui o site oficial. Site oficial... Mano... Ai, cara. Isso aqui eu quero ver de perto, mano. Mas vamos lá. Vamos voltar pra notícia. Depois a gente vem pra cá. De acordo com o site oficial, os jogadores que usarem o colete do jogo háptico sentirão seus movimentos precisos quando você derrubar os seus alvos. No entanto, os jogadores também vão sentir as consequências. Se permitir que seus inimigos cheguem muito perto, a intensidade pode ser aumentada ou diminuída com base nas preferências do usuário. Tá, não. Desculpa. Precisa pôr ponto, né, Calil? Você vai sentir as consequências se permitir que os inimigos cheguem muito perto. A intensidade do quão forte vai ser os impactos, né, você pode aumentar ou diminuir. Cara, que loucura. O Oaptic Game System de Assassin's Creed Mirage Edition vai incluir a Skin O, que é o colete aqui, né, dispositivo, almofadas de gel, cabo de carregamento, bolsa de armazenamento e um código do jogo, legal, que pode ser resgatado no Playstation 5, Xbox Series ou PC. Infelizmente, um ponto de preço para o Assassin's Creed Mirage Edition não foi revelado até o momento. Ninguém sabe quanto vai custar isso aí. No entanto, a Founder Edition atualmente está disponível no site por 500 euros. É isso mesmo? Misericórdia, jamais, sem chance. O que significa 560 dólares. É. É. Bom, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui no site dos caras. Mano, olha o bagulho, cara. Eita, mano. Já imaginou? Você vestir uma roupa especial que vai te trazer sensações específicas. Cara, isso aqui deve ser muito louco. Eu não... Tipo, independente de quão diferente seja, é diferente, né? Imagina, mano. O bagulho chega e te dá uma espadada, você sente uma tensão, né? Algo assim, né? O cara te dá uma estacada, você sente, né? Deve ser interessante, deve ser interessante. Aqui está uma foto dele maior. É hora de mudar o seu destino. Agora você não personificará Bacin. Você será o Bacin. Use as suas habilidades misteriosas para evitar ser visto, pipipi, obtentar. Aqui está falando sobre o bagulho mesmo, tal. Aqui está falando... Ah, os itens que vão vir. Deixa eu tirar a minha câmera um pouquinho para ficar melhor para vocês assistirem, ó. Olha lá. Aqui é os itens, né? Que vão vir. Que bizarro, velho. Aqui a gente pode colocar os nossos e-mails. Olha lá, ó. Pelo aplicativo... Olha lá, galera, ó. Pelo aplicativo... Está vendo aqui, ó? É pelo aplicativo que a gente vai conseguir... É... Deixar mais tenso, menos tenso. E eu sei que está pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo... Ó, eu acho que dá para dar uma... Ó, acho que ficou melhor, né? Se for isso aqui mesmo, ó... Dá para ter uma ideia onde vão ser os pulsos, ó. Nos peitos, aqui nos braços... Aqui no bucho. Quando você tomar uma no bucho, você vai sentir, ó. Rapaz. Aqui embaixo, eu acredito que seja a intensidade, certo? Aqui deve ser nas costas. Nos dois braços, eu acho, né? Nas costas. Que loucura, velho. Que loucura. Cara, isso é muito doido, cara. Olha onde está chegando a tecnologia aí, mano. Jogue Assassin's Creed sentindo os impactos. Mano, interessante. É interessante. É interessante. Se eu falar que não é interessante isso aqui, eu estou mentindo para vocês. Porque o negócio é engraçado. É interessante. Legal, né? É. Legal. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Essas são as notícias recentes e pocket... Pocket notícias... Pocket news... De Assassin's Creed, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês curtiram o formato para a gente poder fazer mais. Nem que seja um por semana, tá bom? Beijão no seu coração. Comenta para mim qual dessas notícias mais te intrigou. E a gente vai debatendo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.